eu não podia procurar gente mulher e uma loirona eu não fiquei corta só a história ele corta só porque que você tá vestido de vaca velho é melhor eu vou parecer que amanhã é fio não vai falar que é uma loirona nossa ela viu eu vou ficar meio que tampando aqui a gente vai ficar aqui assim cruzão olha o cabelo vazando loirinha caralho colocou a mão e tapa e tapa não tem mandando tanto de interrogação e tapa e tá a que isso malandro dá um tapão nessa loirona dá um tapão nessa loirona vai dar uma etapa porra puxa esse cabelo porra toma você é danada danada ai